Bom galera, deitei a máquina e vamos trocar esse cara aqui ó, essa aqui é a bomba d'água, tá vendo? É a mangueira que puxa e joga a água pra fora. Essa bomba queimou, tava usando a máquina hoje e ela queimou. Então vamos tirar ela pra substituir. Tchau, tchau. Tchau. E aí galera, trocadinha a bomba, certo? A gente vai levantar e dar uma averiguada, ver como é que tá, se voltou pro funcionamento normal.